Oi, oi, gente linda! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu vim aqui trazer mais novidades aqui pro canal, que é essas lindas blusinhas cropped que vocês estão vendo aí passar, que fica de apenas R$11,00, só isso. Tecido dela, gente, é um tecido muito bom, que é o tecido suede, certo? Não sei se você já ouviu falar, mas esse tecido dele é bem falado, bem procurado, que é o suede. Ele é muito lindo, veste super bem, gente, então, ela é necessidade ótima e tá de apenas R$11,00, tanto as blusinhas quanto os cropped, certo? Que vocês estão vendo aí passar, tá ok? E ela trabalha com mais variedades aí, que vocês vão ver em seguida, esses lindos bores, certo? Eles são em microfibra com renda, gente, e o valor sensacional de apenas R$16,00, certo? E veste o tamanho, R$36,00 até o R$44,00. Tem vários modelinhos, que nem vocês estão vendo, a modelo vestida. Tem esse manga longa que tá um show, tem manguinha 3x4, tem de manguinha curta, aí bem opcional, tem regatinha, essa manguinha princesa linda, ó, e todos ficam de apenas R$16,00, qualquer modelo, certo, gente? E muito bom, microfibra, né, e renda, todo mundo procura e tá super, super em alta, e apenas R$16,00. Ela trabalha também com esses lindos cropped em napa, muita gente empreende em napa, e eles são em napa com alastano, gente, alastano que dá aquela elasticidade ótima no corpo, e fica de apenas, meus amores, esse daí, fica de apenas R$15,00, e veste o número, são R$44,00, certo? Aí, ela também tá trabalhado com esses lindos bóris, esses bóris são em cirrê, esse rê tá super, super em alta, agora pra esse outono e inverno, né, cirrê tá com tudo, e tá por apenas R$12,00, tá? Ótimo o preço, ó, variedades de modelinhos, ó, que lindo eles. Com essa manguinha aí, ó, gente, princesa, que tá um show, a manguinha flare, né? Também ela trabalha com esses outros, que são os bóris em suplex, que fica de apenas R$10,00, com variedades de modelos também, muita gente tava me pedindo pra eu mostrar bóris, chegou aí, gente, a oportunidade desses lindos bóris de apenas R$10,00 em suplex, o tecido, aí tem ele liso, tem estampada, com variedades em cores e estampa, certo? E modelos também, muita variedade, tem modelos de apenas R$10,00. E o bom que ela faz entrega pra todo o Brasil, certo? Através de correios, excursões e transportadoras, a partir de 10 peças, certo, gente? Ela trabalha também aí com essas bermudas, né, masculinas, muito lindas, que fica de apenas R$10,00. Tem tanto ela de listra, como tem lisa, e fica só R$10,00. Veste a numeração do R$36,00 até o R$42,00, tá certo? Do R$36,00 ao R$42,00, veste. Tem dois bolsos assim na frente, esse bolsinho atrás, que vocês viram com a abinha. Muito bom, gente, muita mercadoria boa e barata, certo? Ela fica aqui, ela é de Santa Cruz mesmo, super de confiança, aí vocês podem estar comprando. E a partir de 10 peças, ela já tá fazendo a sua entrega, através de correios, excursões e transportadora. E ela tá com vendas online, certo? Enquanto o modo 105 encontra fechado, mas eles continuam trabalhando e fazendo as entregas. Vendas online, certo? Olha só, gente, aí ela fica aqui no setor branco, né, na rua O, Box 25 e 27. Mas enquanto o modo 105 encontra fechado, estão com vendas online, através do Zap. 819-9793-2263, ou 819-9888-2716. E faz entrega pra todo o Brasil, através de correios, excursões e transportador. A partir de 10 peças, ela já tá fazendo a sua entrega, certo? Ela é super de confiança, aí vocês podem comprar que vai chegar tudo certinho. Tchau, tchau, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.